O governador do distrito 46.652 do Rotary Club esteve aqui em Rio do Sul. Ele está visitando clubes aqui do Alto Vale e a Adriele Nardelli conversou com ele. Eu vou conversar agora então com o governador do distrito e também com o presidente do clube aqui de Rio do Sul, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre essa visita, começo justamente conversando com o governador sobre essa sua vinda para cá, né? O que significa a tua estada aqui em Rio do Sul? Sim, como governador do distrito do Rotary, nós temos aqui em Santa Catarina dois distritos e no Brasil temos 31 distritos e no mundo inteiro 529 governadores, 529 distritos que organizam e agrupam os clubes de Rotary, né? Especificamente aqui no nosso distrito nós temos 106 clubes de Rotary, temos 22 clubes de Rotaracti que são nossos jovens de 18 a 30 anos e mais 20 clubes de Interacti que são nossos mais jovens, os adolescentes, né? De 12, 13 anos até os 18 anos e ficam espalhados no nosso distrito, né? Que vai desde aqui Rio do Sul, Urubici, vai até Florianópolis, Criciúma, Araranguá e aí sobe pelo litoral todo, Balneário Camboriú, Joinville, até São Bento do Sul, né? Então essa é a nossa organização, o nosso distrito, né? E nós, assim como obrigação de governador, porque o mandato é um ano, né? Temos por ofício visitar todos os clubes pelo menos uma vez no mandato, né? Então essa semana estamos aqui na região de Rio do Sul, Lontras, Agronômica, né? Presidente Getúlio visitando essa área, né? Que envolve aí 7 clubes de Rotary para que o governador acompanhe o que os rotarianos estão fazendo com seus projetos, suas entregas para a comunidade, né? Que é o que nós fizemos, né? Servir à comunidade. Bom, e aí passando aqui para o Rio do Sul, justamente, né? Por isso o Marco agora vai falar um pouco sobre os clubes aqui de Rio do Sul e o que estão apresentando para ele nessa visita. Isso, exatamente, né? Primeiro que é um grande orgulho receber o governador, né? Para nós é o ponto alto da gestão, como presidente, receber a visita do governador. Em Rio do Sul temos dois clubes, tem o Rotary Rio do Sul, tem mais de 70 anos já de história, o Rotary Centenário também. São clubes que são voltados para servir à comunidade. Nós, como clube, fazemos muitas entregas. Inclusive, hoje, nós vamos estar visitando uma entrega de um projeto que nós fizemos na obra Coping. Amanhã temos uma outra entrega, que é um projeto que foi feito com a Polícia Militar, do APROERD. Hoje à tarde, também temos uma entrega de um projeto que é do Centenário, que foi feito com o SENAC. Então, assim, nós vamos estar levando o nosso governador a conhecer um pouquinho o que nós estamos fazendo pela comunidade, por Rio do Sul. Bom, e isso, assim como aqui em Rio do Sul, né? Várias outras cidades que têm clubes também estão apresentando vários projetos, né? O que está achando dos projetos aí que os clubes estão fazendo? São projetos, sim, maravilhosos, né? Desde projetos na PAI, associação de idosos, né? Os ancionatos, os hospitais, nós fizemos uma entrega de cadeira de rodas no Hospital Regional em São José, perto de Florianópolis, essa semana. Então, são muitos projetos, assim, né? Que os clubes fazem o ano inteiro e isso é muito bacana, né? E o Rotary tem vários programas também, muito para a juventude. Nós temos projetos de intercâmbio da juventude, de longa duração. O jovem, até 18 anos, ele fica em outro país estudando durante o ano inteiro. E nós recebemos também intercambistas do mundo inteiro. Nessa gestão, estamos com 40 jovens visitando os clubes e estudando em países fora. E recebemos também 40 jovens aqui no nosso distrito, né? Do Japão, da Austrália, da Índia, da Alemanha, da Itália, né? Da França, dos Estados Unidos, do México. Então, são intercambistas que levam o nome do Rotary para o mundo inteiro. E os nossos também levam o que nós fizemos de bom aqui para as outras cidades. E temos projetos também voltados, principalmente, para empresas, né? Uma empresa que quer fazer um projeto social e, às vezes, não sabe como fazer esse projeto, ele tem o recurso, mas ele não sabe como fazer. Mas o Rotary Club sabe como fazer. Então, hoje nós temos programas que as empresas podem se tornar empresas cidadãs, receber selo, receber banner, receber o material promocional, podem divulgar que ela é parceira do Rotary Internacional, uma instituição que vai fazer 120 anos no ano que vem, e com toda a nossa credibilidade. Basta dizer todos os recursos que nós mandamos para o Rio Grande do Sul, né? Então, empresários do Brasil inteiro, empresas do Brasil inteiro e pessoas do Brasil inteiro mandando recursos para os clubes de Rotary, porque se sabe que daí sim chega na comunidade, né? Então, essa é a nossa credibilidade, a nossa chancela, para que a gente possa fazer essas parcerias com as empresas que tragam seus recursos e nós fizemos acontecer os projetos que a comunidade precisa. Então, é um programa bem bacana e nós estamos divulgando essa parceria com empresas também. É certo, obrigada, né? Então, a vocês dois, né? Essas informações, então, do Rotary. Voltamos ao estúdio.